Para marcar a semana estadual de doação de órgãos, a Secretaria da Saúde anunciou em solenidade no Palácio Piratini a expansão do projeto Doar é Legal. As pessoas poderão entrar em qualquer um dos sites do governo, se cadastrar como doador e receberão esse certificado do Poder Judiciário, onde a pessoa está demonstrando a sua vontade, o seu desejo de ser doador de órgãos. De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, até setembro de 2015, o Rio Grande do Sul realizou 172 doações, 32% a mais que no mesmo período de 2014. Durante a cerimônia, hospitais receberam certificados pelo trabalho na captação de órgãos e médicos que atuam na área de transplante de órgãos foram homenageados. Transplantado há 11 anos, Pablo Pi ressaltou a importância de doar. Quando a pessoa dá um órgão para uma outra pessoa, está dando uma nova oportunidade, mas essas oportunidades só é possível quando a gente informa a família. A família é o principal meio de conseguir que a doação se efetive.